E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, é mano, faz um tempo que eu não apareço aqui nesse canal, mas eu resolvi voltar por um motivo muito, muito especial. Cara, tô até empolgado aqui, eu não tô acreditando, é tantos anos. Sim galera, sim, é oficial, sim, é oficial. Ó, eu tô aqui na conta da Rockstar Games no Twitter, eu traduzi aqui, você pode entrar no Twitter na conta da Rockstar, bomba! E a Rockstar acabou de confirmar que haverá o anúncio, um trailer do novo GTA. Nós não sabemos se vai ser GTA 6 ou qual o nome que ele vai portar, provavelmente deve ser o GTA 6, mas eu vou ler primeiramente aqui a publicação, ó. No próximo mês, marca o 25º, não sei se é assim, aniversário da Rockstar, graças ao incrível apoio de nossos jogadores em todo o mundo. Tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados. Então, aqui é uma publicação na conta oficial da Rockstar, não é fake, não é meme. E aqui, não dá pra escrever tudo, tem outras coisas aqui, ó, que você pode traduzir, mas o que mais importa é essa daqui, ó. Aqui embaixo, ó, o último, vou clicar aqui, é... tem uma galera aqui, ó, feliz pra caramba, eu tô muito feliz. E isso aqui, ó. Estamos muito entusiasmados em informar que, no início de dezembro, lançaremos o primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto. Esperamos muito, muitos mais anos compartilhando essas experiências com todos vocês. Obrigado, Sunhauser. Ah, mano, eu tô lendo isso daqui, eu não tô acreditando, cara. Uh, em dezembro, teremos o trailer do novo GTA. Eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo e tô voltando com uma notícia simplesmente espetacular. Eu amo GTA e esse canal deve muito a esse jogo. É isso, galera. Curte aí, compartilha. Talvez eu faça um vídeo aí explicando por que eu parei de gravar vídeos. Eu não gosto de ficar dando muitas explicações, mas enfim, é isso. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau.